Você sonhou que usava roupa íntima do sexo oposto, como utilizar a cueca do esposo, por exemplo? Tem uma mulher que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Tudo bem? Sonhei que estava no supermercado e ia comprar vasilhas de plástico. Daí eu pegava uma vasilha que era redonda, porém com três repartições. Como se fossem três vasilhas redondas grudadas. Eu ia colocar um líquido dentro delas para ver se vazavam, mas não vazavam. Daí eu cheguei em casa e vi o meu marido sentado encostado na parede e estava sem camisa. Eu pegava a camiseta cinza que ele tem e ia colocar nele, igual se faz com crianças. Mas eu coloquei só até o pescoço dele e ele terminou de se vestir sozinho. Aí eu olhava para baixo e me via usando a cueca dele, também cinza, e ficava bem folgada em mim. Daí acordei. Bom, você foi lá no mercado, na primeira etapa do sonho, comprar uma vasilha. E ela tinha três repartições. Você e o seu esposo compõem uma unidade que é um casamento. Por isso, aquela vasilha que você tinha em mãos no mercado pode estar representando o seu casamento, a sua unicidade com o seu esposo. Mas, poderia ter duas repartições, uma representando você e a outra o seu esposo. Porém, tinha três repartições. Você pode ter mais pessoas na família como filhos, mas você não está citando no relato. Então, o que mais faz parte do seu cotidiano mesmo é o seu esposo e ele o que mais importa para você. Então, um compartimento representaria você e o outro compartimento da vasilha, o seu esposo. E o terceiro compartimento representa uma personalidade oculta de sua parte. Daí, na segunda fase do sonho, você vê o seu marido sem camisa e você bota uma camisa nele. Aí, você vê que não está usando, você percebe que está usando uma cueca do seu esposo, porém, ela fica grande. Então, representa que você pode não ser bem-sucedida ao dar vez e voz, ao dar vazão livre a uma personalidade ali que está oculta na sua psique. Você gostaria de agir de uma forma diferente dentro do casamento, mas, como a cueca não serviu no tamanho ideal, então, representa que mudar de personalidade, de atuação dentro do casamento, pode não trazer lá o retorno que você pensa que vai trazer. Porque você foi bem-sucedida ali naquilo que você via, naquilo que você experienciava, porém, não era a prática. Porque quando você está no mercado, você está experienciando, mas não é na prática. Aquilo que você vê em vídeos, aquilo que você vê aí pode funcionar, mas é o que você via no mercado. Mas, na prática, tudo é diferente, porque uma relação real envolve sentimentos, emoções e tudo isso na profundidade. Então, você corre riscos ali dentro do seu casamento por dar vez e voz, por querer trazer à tona, por querer aforar na sua atuação ali uma personalidade desconhecida ainda do seu marido. Você pode agir de uma forma, pensar de uma forma, mas você tem um lado oculto ainda, que pode não ser lá tão contributivo para que a harmonia dentro do casamento perdure. Se a cueca tivesse servido na medida certa, então você estaria atuando positivamente. As mudanças que você gostaria de fazer seriam bem-vindas. As mudanças poderiam ser de qualquer cunho. Poderiam ser de cunho sexual, de cunho financeiro. Mas como você era pequena para a cueca, então é meio arriscado ali fazer mudanças abruptas. Você primeiro experimentava a vasilha, até para ver se não vazava, se não tinha problema nenhum. Lá no mercado, na verdade, o que você está fazendo é tentando alocar uma personalidade sua oculta dentro do casamento. Mas lá na ficção, lá no achismo, lá na mídia, é uma coisa. E dentro, viver o papel na realidade, é tudo diferente. E ali começam os riscos. Só você saberia dizer quais são as mudanças que você gostaria de trazer ali, dentro da sua vida conjugal. Mas pode não ser uma boa ideia, porque você era pequena para a cueca do seu esposo. O magnetismo dele parece ser o ideal mesmo. Talvez você também gostasse de dominar mais a relação sexual, mais a relação ali, como um todo, dentro da família, dentro do casamento. Você gostaria de ser ali mais atuante, mais... Uma mulher mais avançada, com maior poder, ou com poder até mesmo maior do que o poder do esposo. Sobre a família, sobre a relação conjugal. Mas quando você vê que a cueca não serviu, que ela ficou grande para você, então ali está um sinal de que não está havendo uma coerência entre a sua ilusão, entre o seu lado oculto e entre a realidade que aí está. É melhor agir pelas vias, aquelas que nos garantem a estabilidade, a harmonia, o bom convívio. Não convém correr riscos. É o que diz o seu sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo assim, quando você vem para o meu canal em busca de informações, ou comentar nos vídeos, você é impactado positivamente. O seu astral é impactado positivamente, porque as coisas negativas começam a se dissolver. O seu pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às mudanças que precisa na sua vida para obter sucesso. Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.